FIRA DA SULANCA 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 FIRA DA SUA VIDA SENTIMOS FALTA DE ALGO SE APEGUE COM DEUS JESUS ELE É AQUEL QUE NÃO TE DEIXA FALTAR NADA ELE PREENCHE O VAZIO DA SUA ALMA SE VOCÊ CAIU DE PARAQUEDA NESSE VÍDEO TÁ CRISTO, TÁ ANGUSTIANDO LEVA-SE A SUA CABEÇA RAPAIS VAI DAR TUDO CERTO DEUS É CONTIGO ELE VAI TE ABENÇOAR NÃO FAÇA NENHUMA BESTEIRA PEÇA A DEUS PARA ARRANCAR ESSE PENSAMENTO NEGATIVO DA SUA VIDA PEÇAMENTO DE TIRAR SUA VIDA NÃO, FAÇA ISSO NÃO A VIDA É TÃO BOM QUE DEUS ELE TE DEU ESSA VIDA PARA VOCÊ VIVER ENTÃO VIVA O LADO DELE TÁ BOM JESUS É O CAMINHO A VERDADE E A VIDA VAMOS SEMBORA FAMÍLIA PRO VÍDEO DEUS ABENÇOI A TODOS XAMO MEU FI FAMÍLIA EUJO TÔ AQUI NA FEIRA DE RUA MOSTRANDO PRA VOCÊS A FEIRA DE RUA DE CARUARU É NESSE MODELO TEM MUTAS PESSOAS QUE NÃO SABEM EU SOU AMBULANTE E AÊ GUERREIRO E AÊ TÁ DE QUANTO AQUI AS PIXIGUINH PRECATINHA DE COURO SHOBOZINHA TÁ DE QUANTO? 15 R$15 15 R$15 E um pau FAMÍLIA EITA FAMÍLIA SÁ QUE EU ME LEMBRE DO 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 MEU SOGRO ELE FALLECEU E ELE FABRICAVA FAMÍLIA ESSA SANDALINHA AQUI COISA LINDA EITA VAMOS SEMBORA OLHA E VENTA TAMBÉ SHORTINHO 5 R$5 5 R$5 O DIA DAS CRIANÇAS O DIA DAS CRIANÇAS É MERCADORIA DE TORÁ É COISA BOM E BARATO E AÍ TEM NÚMERO PRA CONTATO AÍ? NÃO SEM NÚMERO SÓ VINTO NA FEIRA SÓ BOTA PAPOEIRA TAMPAR NA FEIRA SÓ EXATAMENTO Deus abençoe Viu? TAMO JUNTO CHAMA Então é isso aí FAMÍLIA AÍ NÃO VAI METENDO MACHO AQUI PORQUE TEM PESSOAS FAMÍLIA TEM PESSOAS QUE VENDE AQUI NA FEIRA E AÍ JÁ TÁ COM NÚMERO AÍ NA CABEÇA O NÚMERO PRA CONTATO AQUI FALA É RIAN É RIAN SAIU ENTÃO DEIXA PRA DEPOIS ESSE AQUI O MAIOR FORNECEDOR DE CHAPÉU DAQUI DA CIDADE DE CARUARU CHAPÉU MAIS BARATO A PARTIDO DE QUANTO? TEM DE 5 REAIS TEM DE 10 REAIS AMIGÃO MEU DEUS DO CÉU ESSE AQUI CHAPÉU TOP É AQUI NA BAGULHA COM O PRIME É PRA TORAR É PRA POERA É PRA POERA AQUI PREÇO QUE TIVER AQUI CARUARU ELE BATE ESSE É O HOMEM ESSE AQUI É FORNECEDOR FORTE MEU DEUS MEU DEUS MEU DEUS MEU DEUS MEU DEUS ESSE É TESTADO E TEM DEIXA 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 TEU NUMERO QUANTO CHAPÉU AQUI MEU DEUS DO CÉU ESSE AÍ QUE ELA TÁ USANDO MEU DEUS DO CÉU CHAPÉU DE FALAMANSA POR 5 FALAMANSA QUE USAVA ESSE CHAPÉU NERA? FALAMANSA CHAMA MEU FII MEU DEUS MEU DEUS VEM SIMBORA MEU FII OLHA A FAMÍLIA CHAPÉU DE 5 CONTO FAMÍLIA NÃO EXISTE NEGOSO DESSE NÃO OLHA ESSE AQUI 5 REAIS EXISTE NEGOSO DESSE MAICO 5 CONTO BOTA AÍ MAICO NA CABEÇA MEU DEUS DO CÉU E JÁ VAI PULAR CARNAVAL JÁ? OLHA AQUI OLHA AQUI O FAMÍLIA TEM TAMBÉM SHORTZINHO AQUI 10 REAIS AQUI PMG IGG Ou só PMG PMG 7 REAIS ESSE ESSE AQUI TÁ DE 10 2 BOCINHO ATRAZ 2 BOCINHO ATRAZ OLHA QUE COISA LINDA ESSE AQUI ESSE AQUI ESSE AQUI A JOGZINHO ESSE AQUI ENTÃO Ó ESSE A MAIOZINHO TÁ FAMÍLIA ELA VESSE ATÉ QUE TAMANHO ATÉ 10 ANOS ATÉ 10 ANOS A JOGZINHO VENDE OLHA AQUI Ó FAMÍLIA COMPRA COM MAICO AÍ É FABRICANTE AQUI FAMÍLIA PODE COMPRAR QUE A SUA MERCADORIA VAI CHEGAR SEM DOR DE CABEÇA SEM APERREIO FAMÍLIA 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 CADÊ TU VEM SIMBORA ESSE AQUI VAI VAI LENÇÕES LENÇÕES QUE O HOMEM É 10 CONTA AQUI É 10 CONTA AQUI VEM SIMBORA COMPRA O TEU AÍ PAI VEM VOCÊ VAI ENTRAR NO CANAL DE YOUTUBE QUANDO TÁ SANDÁLIA QUE VOCÊ VAI ME ACHAR VAI ENTRAR EM CONTATO 819-9505-1275 SANDÁLIA E LENÇÕES CHAMA 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 ELE CHAMA VAMOS SUBIR VAMOS METER NO MASCO AMBULETO FAMÍLIA TEM BOM PREÇO TEM OS CAELCEIRO AQUI TESTADO ESSE É TESTADO VEM SIMBORA CHAMA FIOLE TU QUER BOMBAR BOMBADIS 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 OLHA A QUANTIDADE DE VARIEDADE DE MERCADORIA NA CALÇA DISSE É UM DOS PONTOS DELES TEM QUANTOS PONTOS AQUI NA FEIRA BOMBA? 5 PONTOS 5 PONTOS Aqui LÁ NA FEIRA DA FUNDAC 4D RUA MIGUEL DE SENA NA VENDA DO PARAGUAI E AQUI NA EVASÃO DO PARAGUAI CHAMA VEM SIMBORA VENDA PARA ATACADO 28 REAIS PARA ATACADO 28 REAIS DO NÚMERO 36 A 46 Pode mostrar o modelo aqui ATACADO MEU DEUS CÉU 28 REAIS OLHA FORNECEDOR PREÇO PREÇO DE TORITAMA TÁ COM MAIS PREÇO QUE TORITAMA VIU FAMÍLIA TÁ COM MAIS PREÇO QUE TORITAMA AQUI NA FEIRA AQUI NA FEIRA ELE VENDE 3 POR 90 MAS VOCÊ PEDINDO PELO CANAL AQUI VAI FICAR 28 28 PREÇO DE ATACADO 20 PARA CHAMAR NO ATACADO A PARTIDO DE QUANTAS PEÇAS A PARTIDO DE 10 PEÇAS A PARTIDO DE 10 PEÇAS PODE CHAMAR CARA DE TRACK EM QUALQUER EXCURSÃO AQUI EM CARUARU PRONTO SHOW SANTA CRUZ A PARTIDO DE 50 PEÇAS SANTA CRUZ PRESTA A TENÇÃO FAMILIA CARUARU 10 PEÇAS SANTA CRUZ A PARTIDO DE 50 PEÇAS CHAMA CHAMA A BOMBA PERA AÍ Deixa eu mostrar aqui PRA VOCÊS VER OS MODELOS OLHA AÍ FAMÍLIA VEM SEMBORA FAMÍLIA EXISTE UM NEGÓCIO DESSE UMA CALÇA DESSA DE 28 REAIS NUM ATACADO MEU FIO ACHO QUE NEM TORITAMA TEM UM PREÇO DESSE NÃO É PRA ATORAR VEM SEMBORA PRA CARUARU COMPRAR MERCADORI E BOMBA DEINS SÁ ELEGONGÉTICA TAMÉM QUEM SÁ TAMBÉM A PARTIDO DE QUANTO BOMBA 30 REAIS DE UM ATACADO 28 REAIS 30 REAIS DE UM ATACADO 28 REAIS 30 REAIS NA UNIDADE 28 REAIS FAZ MEU FIO VEM SEMBORA PAPAI VEM ARROCHA Deixa teu número aí pra contato 0819 9313 3935 9313 3935 BOMBA Tu quer bombar? BOMBA DIZ MEU FIO ARROCHA Bota a saia aí pra turma ver aí Olha aí coisa linda Meu filho você não tá entendendo não Bomba aqui meu filho É o réu príncipe dos jeans meu filho Não tem mercadoria não Olha aí essa saia aí ó Olha a mercadoria de bombadinho Olha a mercadoria de bombadinho Olha isso aqui família Olha a qualidade dessa peça Você não tá entendendo não Eu tô passando pra você Não é mercadoria gato com lebre não meu filho É mercadoria BBB Boa, bonita e barata Olha isso aqui ó Todo embutido no embutimento de 3 agulhas aqui ó Você não tá entendendo não É pra atorar meu filho Valeu bomba Valeu Chama meu filho Vem simbora Eita Deixa eu subir aqui família Quero agradecer família o carinho de todos que tem se inscrevido no canal Cadê tua mãe? Olha ela ali ó Eita tá aí né Que linda gente maravilhosa Ixi meu Deus Ela que é um fazendeiro é Se for rico o pobre não quer não Quer não é Se for rico e ganha não quer não Misericórdia Que sim Tem que ter tudo Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Tem que ter carro Se for do ano Se for desse carro Se for um fusca Se for um fusca Não que eu não vou Caralho Eu vou ficar um preto De jeito nenhum Meu Deus do céu Que é uma coisa melhorzinha Esse é um coro enxuto viu Enxuto ainda é malhado é Com barriga de tantinho Eu não quero mais nada não Porque senão vai ficar bombado demais Aí eu que vou aguentar Eita 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 meu Deus Eita meu Deus Arrocha a família E a gente vai mostrando pra vocês Vai simbora Fala aí Teu número Teu número por causa do som Aqui ó família Dez reais Dez reais Dez reais Dez reais É por causa do som ali Por causa do som ali Se não da coplight É Se ele soltar o som ali da coplight Deixa aí teu número mais uma vez 0819 945 2008 Fala com o Windows Chama Família e hoje eu estou aqui na Rua Ruim Nimeira Rosal Juntando os dois vídeos Eu digo pra vocês que os ambulantes tem bom preço Vocês não acreditam Rua Ruim Nimeira Rosal é a rua dos ambulantes E mostrando pra vocês aqui ó Shortzinho tato e tel diretamente do fabricante Mostrando pra vocês aqui ó Tem várias cores Tamanha irmã tem qual? Tem uma MG e GG MG e GG Diretamente da Feira da Sulanca E outra família Lembrando Os ambulantes vocês podem pedir a mercadoria Que a sua mercadoria vai chegar com segurança e tranquilidade Dez seu número pra contato aí A partir de quantas peças a senhora envia? A partir de 100 A partir de 100 peças a senhora envia Pra qualquer lugar do Brasil Lembrando família Deixa eu frisar aqui ó O frete é por conta da pessoa que compra tá? Vocês já sabem Eu sou ambulante ali em frente ao portão 4 E vocês já sabem Todas as pessoas que compram aqui O frete é por conta da pessoa que compra Então deixa seu número pra contato 0819 9403 8663 Vem simbora meu filho Pra feira da Esqueça tudo Chama E vamos que vamos família Eu tô aqui ó Com testado Esse aqui Tem bota Catrapilha Tem bota aqui ó De vários modelos Tem essa bota aqui ó Dom Diego Esse aqui Tem preço pra atorar? É e tô com a Dom Valentim Que vai vir agora 60 reais 60 conto no atacado Então ó Você que tem loja aí De calçado Ó só vou mostrar pra vocês a variedade de bota que ele tem aqui ó Olha a variedade de bota Vamos lá Essa aqui tá de quanto? Essa aí tá de 60 60 Deixa eu ver Essa daqui é o mesmo preço né? Essa daqui Essa aí 55 55 Deixa eu mostrar pra vocês a qualidade da mercadoria tá família? Essa aí 55 Essa é o mesmo preço Tem as bota infantil Essas bota infantil tá de quanto? 50 Atacado sai de 40 40 Então qualquer um aqui é 50 na unidade e 40 Essa daqui é de 60 reais o preço de atacado Agora tênis aqui a partir de quanto? 40 Qualquer um aqui é 40 Sandália aqui tá de quanto? 35 35 Aqui tênis aqui tá de quanto? No atacado 45 45 atacado aqui Chuteira 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 tá de quanto? 45 45 Meu Deus do céu Então é pra calçar o time todo Bora simbora O time fica descalço se não tiver dinheiro É Então guerreiro deixa teu número aí pra contato 0819 8996 4604 Fala com quem? ADMI A partir de quantos pares tu envia? A partir de dois pares Dois pares tu já envia? É os ônibus aqui ou os ônibus aí de lado? Vem simbora meu filho Vem simbora Tua excursão aqui já entrega Valeu guerreiro tamo junto chama De 8 a 13 Jogando Família vamos que vamos Mais um vídeo aqui Família Hoje Eu quero dizer pra vocês aqui Uma notícia aqui Deixa eu falar com vocês aqui A gente vai voltar O nome antigo do canal Que é o canal Que é o mundo dos look Tá família Porque tem muito inscrito que não tá achando o nosso canal Muito inscrito mesmo Não é pouco Não tá achando o nosso canal E a gente vai resolver de voltar o nome do canal Tá família Então vai se inscrevendo no canal Deixa teu like aí abençoado Chama Deixa teu like abençoado aí Deus abençoe a todos Então família Lembrando também Chama rapaz Olha ele lá O melhor carroceiro do Caruaru Olha ele ali Chama Então família Eu peço a vocês que se inscreva no canal Deixa teu likezão abençoado Hoje a gente tá fazendo essa abertura Chama carroceiro A gente tá fazendo essa abertura aqui dentro da feira Pra você que mora em Caruaru Você que é daqui da cidade Quer dar um voto de confiança A minha pessoa A gente tá saindo candidato a vereador Da cidade de Caruaru Se você quiser conhecer aí Os nossos projetos propostos pra cidade de Caruaru Só é você aí no meu Instagram Júlio Alves Ambulante Tá família Júlio Alves Ambulante Tira Se quiser ter um printzinho aí na tela Do nosso Santinho virtual Tira Manda aí pra família Se quiser também entrar aí no nosso No nosso É... Grupo Tá Só é entrar Falar comigo aqui no 081992940985 Pra você que é de Caruaru Tá bom papai Bora pro vídeo Chama Cola comigo que tu faz sucesso E hoje A gente tá aqui ó Na feira da Sulanta Cidade Caruaru Estado de Pernambuco O movimento aqui é esse A gente tá mostrando aí pra vocês família Hoje a gente vai fazer uma junção Da... Da feira Da agora da manhã Tá Com a de ontem Com a feira do Bacurau Com toalha Tem tudo aqui na feira da Sulanta Família Você não tá entendendo Feira da Sulanta É uma feira Que é conhecida Mundialmente E a gente tá aqui Mostrando pra vocês O que tem de melhor aqui na feira da Sulanta Quero agradecer o carinho de todos Que tem se inscrevido no canal Deixado seu like Abençoado Chama meu filho Melhor vendedor de suco de laranja aqui E aí E o movimento hoje Tá fraquinho né Mas vai melhorar Em nome de Jesus Vamos ter fé né Vamos ter fé Deixa eu filmar aqui Família tem aqui ó Bag aqui ó Do abençoado Tá de quanto aqui guerreiro? 26 26 26 Essas daqui 20 20 reais 20 reais Essa tá de quanto? 15 reais Deixa teu número pra contar Tá aí 0819 0813 86 86 Falar com Augusto Valeu seu Augusto Deus abençoe Chama Vamos simbora família Rocha Quero agradecer o carinho De todos Hoje Tá sim ó O movimento é esse tá Se inscreve no canal Deixa teu like Olha aqui ó GELONzinho GELON Toma, Gerlom Meu filho E aí Tem pra verão Esse aqui é pra verão, é É pra inverno, não Olha a família, 10 reais É M, G E GG E tem aqui, ó, 3x20 Infantil, e a calça, Gerlom 13 reais EMG e GG, calça Pra você malhar aí, ó Olha, toda reforçadazinha aqui, ó Postura rebatida aqui, aqui Então, 0819 0819 6856 0819 6856 Gerlom, chama no zap Então, família Essa é a Feira da Sulanca Família, deixa eu dizer pra você Feira da Sulanca Tem de tudo, tá Tem de tudo que você imagina Família, quiser camisa aqui, ó Camisa A gente tem camisa aqui Tá no atacado De 14 reais Tá Atacado a partir de 14 reais A partir de 20 peças Você compra Em atacado Por 14 reais Vem-se embora Comprar conosco, família Meu número é 0819-929-40985 E Vem-se embora aí É empreender O melhor lugar pra empreender É aqui na Feira da Sulanca De Caruaru Você não tá entendendo Vamos embora Procurar mercadoria A gente tá fazendo a junção Do vídeo da Feira do Bacurau Com o vídeo de hoje, tá A gente vai fazer Um apanhado A gente, depois que Sair do vídeo Da sexta-feira A gente vai jogar O take da quinta-feira Tá bom, família? Vamos embora Chama, meu filho Família, mostrando pra vocês aqui Bolsazinha bag Tem bag a partir de 7 reais aqui Com os ambulantes Bag de 7 A bag mais em conta É a de 7 reais, família Várias bolsas aqui Pra você comprar Tem bolsas aqui Assim, ó Padronizada Mostrando pra vocês Do esporte Essa aqui tá de quanto, irmã? 12 reais 12 reais aqui Mostrando pra vocês Então, família Se inscreve no canal Lembrando, tá Você pode pedir Tua mercadoria Com tranquilidade Que a sua mercadoria Vai chegar Sem dor de cabeça, tá Sua mercadoria Vai chegar Sem dor de cabeça Vai chegar No destino Só é pedir Fazer o Pix Olha, irmã A partir de quantas peças A senhora envia? 20 peças 20 peças Então, deixe seu número Aí pra contato 0819 9233 48 9233 48 49 Chama ela no zap Vem se embora Aqui, ó Calcinha bunda rica Já tá acabando Ela vendeu tudo, ó O movimento foi bom De ontem pra hoje Acabou tudo Foi Graças a Deus Então, família Você quer comprar Calcinha de 5 reais Você pode vender aí Por 9,99 Tu vai ter 100% de lucro Ah, Júlio Tá barato Então, vende por 12,99 Tu vai ter Cento e pouco Cento e poucos por cento De lucro Então, vale muito a pena Você comprar Aqui na feira da Sulanca Da cidade de Caruaru Deixa teu número Pra contato 0819 8155 4206 8155 4206 Chama ela no zap Vem se embora Pra feira de Caruaru Família, eu vou mostrando Pra vocês O que tem aqui, ó Calcinha Tem calcinha de 3 reais Calcinha de 2 reais Calcinha, cueca Tem de tudo Aqui na feira da Sulanca Mostrando pra vocês Tem essas cuecas aqui, ó Que o povo gosta muito Essa cueca aqui É o que eu digo pra vocês Os ambulantes Eles tem bom preço Ô, dona Nilda Esse é Ah, é não É seu número não, né É o meu número sim Tem, né Eu pensei que era o número Mas é o Pix É o Pix É o Pix E as calcinhas de 1 real Já acabou, não foi? Já acabou É porque acaba rápido, né Rápido Olha a família Ela é fabricante Liga pra ela aí, ó 081999 415811 Vem-se embora A, Z Tinha de 1 real aí Mas a senhora Hoje eu não tenho não Olha, veja só Pra enviar A senhora manda a partir de quantas peças? A partir de 100 peças Eu tô mandando Pronto A partir de 100 peças, né Então, família Só é ligar pra ela Tá aqui Os pacotinhos Vai tudo assim, ó Amarrado Tá sem dor de cabeça Deus abençoe, dona Nilda Chama ela no zap, meu filho Vamos embora, família Mostrando pra vocês Carlos da Bolsa aqui, ó Também, ó Eita, já tá acabando, né Seu Carlos As bolsas Graças a Deus, né Graças a Deus Lembrando, família Se você quiser também Bolsa personalizada Só é falar com ele Que ele tem bolsinha personalizada, né Pra aniversário Uma festival de igreja A partir de quantas peças O senhor envia? A partir de 10, 20 peças Pronto Na região, pertinho Então, lembrando Se for pra longe Rio dos Janeiro, São Paulo É o frete É por conta Do comprador Tá, família Só ratificando aqui Nós temos essas bolsas também, ó Essa tá de quanto? Essa tá de 12 atacadas Essa aqui 12 Tá aqui, ó Tem essa assim Tem assim Essa daqui é dessa Essa aqui tá de? 5 é 5 reais 5 reais, tá, família Então Tu compra a bolsazinha por 5 Dá pra vender por 14,99 Ter 200% de lucro 200% de lucro Então, seu Carlos Vê seu número pra contato aí Aqui, essa bolsa é o seguinte Chegada no meio da rua Jogou com papel no meio da rua Vende, vende, vende Acabou-se Isso é o espírito de empreendedorismo Só quem vende Só quem fabrica dela é ele Então, família Ele é o fabricante Tá, ele fabrica aqui, ó Ponchete Fabrica a bolsa Então, ele é o fabricante Então, tá aqui, ó Liga pra ele Chama ele no zap, meu filho Valeu, seu Carlos Deus abençoe Boa feira, viu Chama, família Família, é isso Vem-se embora Tá E a gente vai finalizar o vídeo aqui, ó Mostrando pra vocês O começo da feira da Sulanca É aqui É o comecinho da feira da Sulanca Tem uma pracinha de alimentação aqui Você vem, come Feira do Paraguai é ali Eu trabalho ali E aqui é assim Família Vem-se embora, meu filho Chama Que é sucesso Bora pro vídeo da manhã